Você sabia que você pode revolucionar a maneira que você faz fotos na palma da sua mão com o seu aparelho de celular, independente de qual for? Isso mesmo, não basta ter somente um bom aparelho de celular. Você tem que ter noções básicas de fotografia. Por exemplo, com relação à iluminação, você tem que saber aproveitar o melhor da iluminação para fazer a foto. Por exemplo, nessa foto aqui, a gente fez essa foto com uma luz com uma qualidade ruim. Já essa outra foto aqui, a gente trabalhou, extraiu o que tem de melhor desse momento para fazer essa foto. Ficou bem melhor, concorda, né? Gostou da dica? Então aguarde, que logo mais eu vou conversar pessoalmente com você para passar todos os segredos de uma boa fotografia com o celular e revolucionar a maneira que você faz foto.